É a hora da oração em massa. Você está pronto? Está pronto? Diga ao seu vizinho, se prepare. Se prepare. Se prepare. Aleluia. Sim, o Senhor diz que te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e vencer o poder do inimigo. Autoridade e poder vêm quando você não se apoia em seu nome, mas no nome de Jesus. Porque toda autoridade no céu e na terra foi dada a esse nome, Jesus. Ao mencionar o nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar, toda aflição deve se curvar, toda enfermidade deve se curvar, todo problema deve se curvar. Então, agora mesmo, é hora de você exercitar a autoridade no nome de Jesus. Agora mesmo, abra sua boca e comece a cancelar todo o plano do inimigo contra a sua vida. Cancele todo o plano do inimigo contra a sua vida. Em nome de Jesus. Comece a cancelar todo o plano do inimigo contra a sua vida. Comece a cancelar. Cancele, cancele, cancele. Em nome de Jesus. Cancele em nome de Jesus. Todo o plano do inimigo contra a sua vida. Cancele em nome de Jesus. Cancele em nome de Jesus. Comece a cancelar. Cancele, cancele, cancele. Cancele. Cancele em nome de Jesus. Cancele em nome de Jesus. Todo o espírito contrário. Todo o espírito familiar que desafia a sua vida. Que desafia o seu destino. Que desafia a sua família. Diga, fora. 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 Ordena que saia em nome de Jesus. Ordena que saia em nome de Jesus. Esse espírito imundo. Esse ídolo familiar que tem desafiado a sua vida. Que tem desafiado o seu destino. Ordena que saia em nome de Jesus. Ordena que saia. Ordena que saia. Pela autoridade no nome de Jesus. Ordena que saia. Diga, você, espírito imundo. Você, espírito imundo. Você, espírito familiar. Você, espírito familiar. Pela autoridade no nome de Jesus. Pela autoridade no nome de Jesus. Eu te ordeno Fora! 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 Continue ordenando para que saia o nome de Jesus Ordena que saia da sua vida Ordena que saia da sua família Ordena que saia! Ordena que saia! Todo espírito perturbando a sua vida Ordena-lhe fora em nome de Jesus Abra sua boca e ordene que saia Todo espírito familiar Todo espírito contrário Todo demônio Espírito indesejado Onde quer que esteja no seu corpo Diga fora! 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 Diga a você, demônio Você é espírito imundo Onde estiver Eu te chamo pelo seu nome Onde estiver Ouça a voz de Deus Eu te chamo pelo seu nome Você é trevas Você, demônio Fora! 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 Orem! Não há lugar oculto para trevas Todo demônio Todo espírito familiar Todo espírito contrário Todo espírito oculto Onde estiver Onde estiver Ordena-lhe fora Ordena-lhe fora Ordena-lhe fora Ordena-lhe fora Contra sua família Contra sua família Onde estiver Todo espírito ancestral Espírito maligno Que estiver manipulando sua vida Todo espírito Que esteja destruindo sua vida Onde estiver Espírito Santo Espírito Santo Diga fora! 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 Fora, fora, fora Orem Continue orando Ore, ore, ore em nome de Jesus Ordenem que esse Espírito saia em nome de Jesus Esse Espírito que tem te causado enfermidade Esse Espírito que tem te causado aflição Esse Espírito que tem te causado doença Ordenem que esse Espírito saia em nome de Jesus Ordenem que esse Espírito saia Diga fora 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 Diga você Espírito de enfermidade Você Espírito que me causa enfermidade Onde quer que esteja Em meu corpo Onde quer que esteja Em meu corpo Eu te ordeno Pelo sangue de Jesus Fora 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 Ordenem que esse Espírito saia Esse Espírito de enfermidade Esse Espírito de doença Ordenem que esse Espírito saia Em nome de Jesus Ordenem que esse Espírito que saia Espírito de enfermidade Agora mesmo Em nome de Jesus Fale diretamente a essa enfermidade Diga você enfermidade Não ouvi vocês Diga você enfermidade Você enfermidade Onde quer que esteja Em meu corpo Escute a voz de Deus Meu corpo Não é sua habitação Meu corpo Não é sua habitação Eu te ordeno Eu te ordeno Fora 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 Ordenem que esse Espírito saia Esse Espírito que habita em seu corpo Que tem te causado enfermidade Ordenem que ele saia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ordenem que esse Espírito saia Agora mesmo Coloque sua mão Onde você tem algum problema Coloque sua mão Em nome de Jesus A Bíblia diz Que ele enviou sua palavra E curou a todos os enfermos Nós dizemos Seja curado em nome de Jesus Seja curado dessa enfermidade Seja curado dessa doença Qualquer que seja o nome dessa enfermidade Ordenem que saia Diga fora 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 Ore, 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 ore Continue orando Continue orando Ordenem que saia Em nome de Jesus Continue orando Ordenem que saia Ordenem que saia Em nome de Jesus Diga a você Espírito De destruição Que tem destruído Meus negócios Que tem destruído Minha família Que tem destruído Meu relacionamento Onde quer que seja Onde quer que esteja Espírito Santo 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 Diga fora 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 Ouça a voz de Deus. Eu te ordeno fora em nome de Jesus. Você é espírito de destruição que tem destruído o meu casamento, destruído minhas finanças, destruído minha carreira, onde quer que esteja. Fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Orem, 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 orem. Chame-os pelos seus nomes. Você é espírito de destruição. Eu te chamo pelo seu nome. Você é espírito de retrocesso. Eu te chamo pelo seu nome. Diga fora, 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 fora. Ainda estamos em atitude de oração. Abre a sua boca e continue a falar com Deus. Faça seu pedido chegar a Ele. Enquanto faz isso, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Agradeça pelo que Ele tem feito em sua vida. Agradeça pelo que Ele está fazendo agora mesmo. E o que Ele vai fazer no futuro. Abre a sua boca, abra a sua boca, abra a sua boca e comece a agradecer a Deus. Ore, 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 ore. Você está na presença dEle pela cura. Você está na presença de Deus pela libertação. Você está na presença dEle por todas as bênçãos de Deus. Então comece a orar, comece a orar. Enquanto você ora, certifique-se de que seu coração não te condene. Certifique-se de que seu coração não esteja temeroso. Certifique-se de que seu coração não te condene. Certifique-se de que seu coração não esteja temeroso. Lembre-se da sua comunhão perfeita no mundo. Sua comunhão perfeita no mundo é requisitada Porque o mundo não está salvo O mundo não está salvo Aquele que está lá em cima está acima de todos Jesus Cristo que está acima Está acima de tudo e de todos Então comece a orar, comece a orar Abra sua boca e comece a orar, comece a orar Ordene que toda escravidão de destruição saia agora mesmo Toda escravidão de destruição saia do caminho agora em nome de Jesus Abra sua boca, abra sua boca e comece a orar Você sabe quais as coisas que te distraem Você sabe quais as coisas que te distraem Comece a ordenar que saiam em nome de Jesus Espíritos de luxúria, infederidade, adultério Comece a ordenar que saia, comece a ordenar que saia, comece a ordenar que saia Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Pelo sangue de Jesus Cristo Pelo poder do Espírito Santo Peça para que o poder de libertação do Espírito Santo seja derramado sobre você Peça que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre você Peça que o poder de libertação do Espírito Santo venha sobre você Diga venha sobre mim Diga venha sobre mim Venha sobre mim Venha sobre mim Venha sobre mim Poder de libertação do Espírito Santo Poder de libertação do Espírito Santo Diga venha sobre mim Poder de libertação do Espírito Santo Poder de cura do Espírito Santo Diga venha sobre mim Em nome de Jesus No sangue de Jesus Cristo Em nome de Jesus No sangue de Jesus Cristo Libere seu coração Libere seu coração Libere seu coração para receber cura Libere seu coração para receber Cristo Diga ao seu coração, desperta Diga ao seu coração, desperta Diga, desperta Desperta meu coração Meu coração, desperta Desperta meu coração Para receber Para receber Para receber em nome de Jesus Cristo. Agora mesmo estenda sua mão para frente e receba as mãos de cura de Cristo. Liberdade para sua vida. Liberdade para sua vida. Liberdade para sua vida. Paz para sua vida. Paz para sua vida. Paz para sua vida. Cura para sua vida. Cura para sua vida. Cura para sua vida. Receba sua restauração. Receba a sua restauração Receba a sua restauração Em nome de Jesus No sangue de Jesus Cristo Pelo poder do Espírito Santo Em nome de Jesus Cristo nós oramos Espectadores ao redor do mundo Jesus Cristo está à porta do seu coração Espectadores ao redor do mundo Jesus Cristo está à frente à porta do seu coração Pedindo para tomar o seu lugar Sua posição Dê a ele o seu lugar Sua posição apropriada Agora mesmo rejeite todas as coisas Que não são de Deus na sua vida Tudo que não é de Deus Comece a rejeitar agora em nome de Jesus Tudo que não é de Deus Eu digo continue a rejeitar em nome de Jesus Cristo Você foi separado para a glória dele Você foi separado para as bênçãos dele Você foi separado para a libertação dele Tudo que não vem de Deus Comece a rejeitar agora em nome de Jesus Cristo Tudo que não é de Deus ao seu redor Comece a rejeitar em nome de Jesus Cristo Toda fraqueza Comece a rejeitar agora em nome de Jesus Cristo Todo espírito de alcoolismo Comece a rejeitar agora em nome de Jesus Cristo Todo espírito de fumante Todo espírito de fumante comece a rejeitar agora em nome de Jesus Cristo Continue a orar, continue a orar Jogue o seu fardo sobre o Senhor Jogue o seu fardo aos pés de Jesus Cristo Jogue o seu fardo sobre o Senhor Jogue o seu fardo aos pés de Jesus Cristo E comece a rejeitar essa enfermidade Comece a rejeitar essa enfermidade Comece a rejeitar essa aflição Comece a rejeitar essa decepção Em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Comece a orar, comece a orar Abra sua boca e comece a orar agora mesmo Em nome de Jesus Comece a rejeitar essas aflições Essas enfermidades Esse ódio Rejeite-os na sua vida Na sua vida Na sua vida No seu caminho Nos seus negócios Na sua família Na sua vida conjugal Em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo poder do Espírito Santo Em nome de Jesus nós oramos Em nome de Jesus Cristo nós oramos Em nome de Jesus Cristo nós oramos Agora mesmo peça a Jesus para te santificar Para Cristo te santificar Peça a Ele para te satisfazer em boa saúde Peça para Jesus Cristo te satisfazer em boa saúde Peça a Ele para te satisfazer em boa saúde Peça a Ele para te satisfazer em boa saúde Peça a Ele para te satisfazer em boa saúde Peça a Ele para te satisfazer nas suas bênçãos Em nome de Jesus Cristo Agora mesmo Toda enfermidade Toda enfermidade Que ataca o seu corpo Sua mente Seu espírito Começa a confessar Para sair em nome de Jesus Começa a declarar fora Em nome de Jesus Começa a rejeitar agora Em nome de Jesus Todo espírito que ataca o seu espírito Seu corpo Sua mente Em forma de preguiça Em forma de preguiça Em forma de preguiça Começa a cancelar agora mesmo Em nome de Jesus Começa a cancelar agora mesmo Em nome de Jesus Começa a cancelar agora mesmo Em nome de Jesus Confesse sua vitória sobre eles 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 Em nome de Jesus Cristo A voz do vencedor diz Eu estou curado A voz do vencedor diz Eu sou abençoado Sou liberto Estou conectado com Deus Em nome de Jesus Cristo nós oramos Obrigada Senhor Obrigada Jesus Esse espírito maligno que tem atormentado sua vida Agora mesmo declare, 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 declare Declare, declare, declare Declare, declare o espírito que todo mundo você vê Declare agora mesmo fora esse espírito que te atormenta No poderoso nome de Jesus Toda a área da sua vida que não esteja salva Agora mesmo ordene que esse demônio vá embora Ordene que ele saia Ordene que ele saia Ordene que ele saia Ordena esse mal que saia de ti Qualquer área da tua vida que não esteja salva Ordena agora mesmo que esse maligno saia de ti Em nome de Jesus Dê ordene que esse demônio fora da sua vida Fora da minha vida em nome de Jesus Eu te ordeno Fora Fora No poderoso nome de Jesus A salvação é A totalidade da sua vida Na sua vida espiritual Na sua vida financeira Na sua vida emocional Toda a área da sua vida é salvação Toda a área da sua vida Que não esteja salva Agora mesmo seja restaurada Seja restaurada Seja restaurada em nome de Jesus Seja restaurada em nome de Jesus Comece a restaurar em nome de Jesus Seja em sua saúde Seja restaurada Seja restaurada Seja restaurada Na sua vida financeira Seja restaurada Ore No nome de Jesus Seja restaurada em 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 nome de Jesus Seus ossos. Vos ossos. Seus órgãos. Toda parte. Seja restaurada. Diga em nome de Jesus. Seja restaurada. Ore. Que sejam restauradas em nome de Jesus Cristo. Que sejam sua saúde, seus rins, sua fé, sua sangue, suas mãos, suas mãos, suas mãos, todas as faculdades serão restauradas em nome de Jesus Cristo. Agora mesmo, as faculdades, as rincones, o hígado, a sangue, os osso, que sejam restaurados em nome de Jesus Cristo. Ore. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. No poderoso nome de Jesus. Se cubra com o sangue de Jesus. Comece a selar a sua oração com o sangue de Jesus. Sele a sua oração com o sangue de Jesus. Sele, sele. Sele, sele. Sele a sua oração com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Receba seu acesso para a boa saúde, em nome de Jesus. Acesso para a liberdade. Salvação em todas as áreas da sua vida. Salvação em todas as áreas da sua vida. Quando Jesus diz sim, receba seu acesso em nome de Jesus. Receba seu acesso. Receba seu acesso. Diga, eu recebi. O acesso para a liberdade. O acesso para a boa saúde. O acesso para o progresso. Eu recebi em nome de Jesus. Espectadores ao redor do mundo. O tempo de Deus é o melhor. Receba em nome de Jesus. Eu ordeno que essa aflição te deixe, em nome de Jesus. Aflição em todas as áreas da sua vida. Solte suas garras, em nome de Jesus. Solte suas garras, em nome de Jesus. Cura. Solte sua garra. Cura. 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 Em seus ossos. Em seus rins. Em seu fígado. Cura. 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 Receba sua cor em nome de Jesus. Receba suas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Receba sua libertação em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Repetam comigo. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Eu venci Satanás e suas obras. Venci Satanás e suas táticas. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Eu venci Satanás e seu atraso. Eu venci Satanás e seus fracassos. Eu venci Satanás e suas enfermidades. Eu venci Satanás e suas doenças. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então, combine suas palavras com suas ações. Se você é um vencedor, combine suas palavras com suas ações. Dê um passo de fé, dê um passo de fé e permaneça em nome de Jesus Cristo. Agora mesmo, cele e sua bênção com o sangue de Jesus Cristo. Continue a selar sua bênção com o sangue de Jesus Cristo. Eu me cubro com o sangue de Jesus Cristo. Eu cubro meu lar com o sangue de Jesus Cristo. Eu cubro meus filhos com o sangue de Jesus Cristo. Eu cubro minha família com o sangue de Jesus Cristo. Eu cubro meu emprego com o sangue de Jesus Cristo. Eu cubro minha vida com o sangue de Jesus Cristo. Eu cubro meus negócios com o sangue de Jesus Cristo Eu cubro minhas finanças com o sangue de Jesus Cristo Diga o sangue de Jesus Cristo O sangue de Jesus Cristo O sangue de Jesus Cristo O sangue que salva, que cura e liberta Esse sangue é suficiente para você Em nome de Jesus Obrigada Senhor Obrigada Jesus Tenha uma salva de palmas para o Senhor Um aplauso para o Senhor Odisseia é� o Senhor O sangue é! O sangue é! O sangue é! O sangue é! Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus Todo-Poderoso. Obrigada, eu sou o que sou, o Rei da Glória. Obrigada, Criador de todo o Universo. Senhor, teus filhos estão indo para casa novamente. Eu os coloco em tuas mãos. Eu os coloco em tuas mãos. Pai, cele-os com a tua proteção. Deus Todo-Poderoso, proteja-os do mundo. Proteja-os de todo o mal. Pai, olhe para o que preocupa a eles. Que as portas do progresso sejam abertas para eles. Tu és aquele que quebre protocolos. Pai, quebre os protocolos para eles em nome de Jesus Cristo. Que o teu favor continue a encontrá-los. Que a tua misericórdia continue a encontrá-los. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Incha-os com o teu amor. Incha-os com o teu poder. Incha-os com os teus testemunhos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. 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 Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Emmanuel. Amém. 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 Amém.